Música Entre 6 e 7 e meia da manhã, Patrícia é responsável por 25 crianças. O roteiro tem 6 colégios. Nesse tempo, ela não para um minuto. Todo cuidado para a garotada não se atrasar na aula. Turma de 7 horas, entreguei agora, faltando 5 para 7. Todo dia se corre e corre? Todo dia se corre e corre. Não pode ficar doente, não pode quebrar o carro. Se quebrar o carro, pode ter certeza que o transporte escolar fica desorientado. Mas o cuidado principal não é com o tempo. Transportar criança exige responsabilidade. A gente tem que ter atenção. Quando desce, olha, se a porta está fechada direitinho, né? Tem que ter muita atenção, muito cuidado. Você pode também conduzir ela? Você conduz ela até o... Ah, é. Isso é mesmo. Os pequenininhos eu tiro, deixo na porta do colégio. Para contratar o serviço de transporte escolar, um requisito é fundamental. É uma pessoa já conhecida, né? De confiança minha. E tem duas colegas dela que também já são vizinhas, né? Então já fica mais fácil a condução. Você fica tranquilo? Fico tranquilo. Hoje existem na capital 125 permissões do transporte escolar. O que passa desse número é clandestino. Os pais devem ter também o cuidado de não contratar o serviço ilegal. Se acontecer alguma coisa, se a sua criança não voltar para a escola, você não tem a quem recorrer porque aquele veículo não é registrado aqui no sistema da SMTT. Hoje em dia é fácil identificar o transporte clandestino e o transporte registrado pela SMTT. O transporte clandestino, ele não tem a numeração na lateral, ele não tem o brasão da prefeitura na porta e também não tem a faixa contínua identificando aquele veículo. Nós aqui temos registrado tudo, número de telefone, endereço, tudo. E anualmente é feita a renovação de alvará para aquela pessoa mostrar que está legalizada. O alvará fica identificado no vidro do veículo.